Bob, quer vir dar um passeio? Vem. Vem, Bob. Mamãe, deixa. A porta vazia. Vem, vem. Vem dar um passeio. Dá um passeio, mamãe. Dá um passeio. Faz um xixi. Vai entrar já? Quer passar um pouquinho? Não, só tem um xixi. Gente, é o templo. No bladerno. Ó, já chegou lá. Tudo molhado. Deixa o Bob vir um pouquinho. Vem, meu amor. Um pouquinho. Mas ele não quer não, gente. O Bob, ó, caseiro. É um rapazinho caseiro. Bob, quer vir fazer um passeio não, meu amor? Vem. Vem. Amor, agora tá vindo um carro. Agora entra. Tá vindo um carro, entra. Tá vindo um carro, mamãe. Deixa. Pronto, agora. O seu carro... Você vai brincar de quê? Tá chovendo, menino? Tá chovendo? Tá chovendo? A gente vai aqui olhando. Chuviu. Tudo molhado. Chuviu um pouquinho. Tá querendo chover de novo. Né, bora? Mas o Bob gosta de fazer as caminhadinhas agulhas pelo quintal. Fazer a bagunça com ele mesmo. Tentando ver se eu acho o brinquedinho do. Não chove que ele botou o brinquedinho dele. Esses aqui, gente, é um dos brinquedinhos dele. É o outro. Linho. O que ele tá achando ali em cima, gente? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Vem, Bob. O que você tá procurando? Clóbi, 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 vem cá, vem, vem cá com a mamãe. Estou procurando o que lá atrás? Estou procurando os pássaros? Vem embora. Estou dando alguma coisa mamãe, estou procurando. Clóbi, Clóbi, Clóbi. Clóbi, 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 Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. Clóbi, Clóbi. 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 Clóbi Eu vou fazer uma festinha de agradecimento, tá, gente? Então, participa, faça perguntas que eu respondo todo mundo, tá bom? Uma ótima quinta-feira pra vocês. Tchau, tchau.